Olá, meus amigos, minhas amigas, todos aí que curtem nosso canal no YouTube, nas redes sociais. Aqui é o seu amigo Leo Afiações. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui educativo para você que é manicuro profissional, você que é dono de casa, a gente vai dar uma dica para vocês aí sobre esse alicate aqui, o Mundial 522 Classic. Bem, pessoal, eu confesso a vocês, já há alguns anos de profissão, eu nunca peguei um alicate como esse aqui. Esse alicate é um alicate novo, ele nunca foi afiado, esse alicate. Porém, para mim um alicate desse, ele vem com defeito de fábrica, ele está muito aberto, eu nunca vi um alicate assim. Vou tentar mostrar para vocês aqui no foco, não sei se vai pegar muito bem, mas está fora do comum, gente. Está muito ruim para focar, mas esse alicate aqui, pessoal, ele é um alicate que a vida útil dele vai ser pouco, em vista de outros alicates. Não por causa do afiador, só se caso o afiador danificasse o alicate. Mas o fio desse alicate está totalmente aberto. A parte interna dele, olha o tanto que esse alicate está aberto. E é um alicate novo, nunca foi afiado, eu vou pôr força para fechar ele. Mesmo eu pôr força, ele fica um pouquinho aberto ainda. Quando você fecha ele normal, sem pôr força, ele encosta só o bico do alicate. Então, a gente vai ter que fazer vários trabalhos aqui, vou fazer a afiação dele. E a dica é o seguinte, dizer as manicures, e quando você for comprar o seu alicate, você vai verificar aqui, sim. O alicate, quanto mais fininho ele tiver o corte aqui, encontrando aqui junto, melhor ele é para o afiador afiar. E ele, na minha opinião, vai ficar um corte mais uniforme. Vai ficar um alicate fechadinho, sem problema nenhum. Agora, um alicate desse aqui. Como que você fecha um alicate desse aqui, sem poder desbastar nele lá na ponta? Você tem que fazer vários tipos de trabalho. A gente que já é afiador, a gente sabe quais os procedimentos. Não estou aqui para ensinar como que a gente tem que afiar. E sim, a finalidade desse vídeo é para mostrar que, para mim, a mundial, a fabricação desses alicates, eles nunca fazem os alicates uniformes, todos padrão. Vários alicates diferentes um do outro. A cada ano que passa, a empresa vem deixando a desejar aí, ó, na fabricação dos alicates. Dizer que a mundial não é parceira do nosso canal, certo? Caso a empresa quiser entrar em contato com a gente aí, quiser dar uma resposta aos clientes, a nós afiadores, as manicuras profissionais, né, dona de casa, o espaço está aberto. Se quiser também fechar uma parceria aí com o nosso canal, porque eu acho um desaforo, um alicate desse aqui, um alicate novo. Os alicates da mundial são caros, são bons, não é um alicate ruim, mas, não vem um alicate assim, aberto, assim, ó, muita força pôr no alicate. Então, essa é a minha dica, pessoal, as manicuras aí, dona de casa. Como você for comprar um alicate, como ele vai estar lacrado, você olha aqui, ó, a parte do fio. Quanto mais fininho ele estiver aqui, ó, melhor. Tanto para você como para o afiador. Nesse caso aqui, ele está muito grosso, um lado está menor que o outro. Eu, particularmente, nunca vi um alicate assim. Certo? Então, eu vou estar fazendo a afiação desse alicate, e daqui a pouquinho eu volto aí mostrando para vocês qual foi o resultado. Ok? Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o alicate já afiado, o 522 da clássica, da mundial. Olha o alicate afiado. Olha a diferença. Infelizmente, eu não estou conseguindo focar 100%. Mas é assim que o alicate tem que ficar depois de afiado. É assim que a manicure gosta do alicate, cortando 100%. Já testei, está testado. Como eu estou filmando e segurando aqui, não tem como eu mostrar para vocês o teste. Mas aí, o alicate fechado. No vídeo anterior aí, vocês lembram do alicate, ele muito aberto. Tinha que pôr muita força. Então, é um alicate muito aberto. Para quem tem dificuldade em ir para o afiador, é um desespero, né? Eu já passei por isso. Graças a Deus, eu já tenho uma habilidade melhor para afiar. Então, já foi superado. Então, essa foi a dica de hoje para você manicure, para você dona de casa. Como você está escolhendo um alicate bom, certo? Você está comprando um alicate de procedência, entendeu? Seja dessa marca ou seja de outras. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Curta a nossa página. Compartilhe esse vídeo aí com alguma pessoa que tem uma dúvida, com a sua amiga que é manicure, dona de casa. Compartilhe. Se eu tiver ajudado alguém aí, eu já agradeço de coração, beleza? Esse foi um vídeo mais educativo da nossa página aí do Salão Léo Cabeleireiros e também da página Léo Afiações. E desde já também deixando o espaço aí aberto à empresa mundial. Caso queira entrar em contato com a gente, o espaço aí está aberto, viu? Para vocês derem uma nota de esclarecimento e tudo mais. Valeu, um forte abraço a todos aí e até a próxima. Pessoal, o vídeo ainda não acabou. Traço aqui para vocês a informação rapidinho, tá certo? Muita gente me perguntando aí nos comentários quanto que eu estou ganhando no YouTube, quanto que dá para tirar por mês. Gente, no YouTube não dá para ganhar dinheiro assim como vocês pensam. No YouTube quem ganha dinheiro são os cantores, os artistas aí que publicam seus vídeos e tem milhões e milhões de visualizações. Eu que tenho poucas visualizações, a gente não ganha nada. Eu dependo do meu trabalho para eu sobreviver. Então, se você gostou dos nossos vídeos e gostou do meu canal, você que já curte, compartilha os nossos vídeos. Se você quiser nos ajudar para nós estar mantendo o nosso canal no ar, comprando novos equipamentos de filmagem, de edição, a gente está postando para vocês os melhores vídeos possíveis. Você pode nos ajudar em qualquer valor que você quiser nos ajudar, em dinheiro, você pode depostar no Banco da Caixa Conselho Federal, na agência 1253, está aparecendo aqui embaixo também, viu galera? Agência 1253, operação 013, conta 00017334, dígito 8. Em nome de Alexandre Rosa de Souza, que sou eu, proprietário do canal, com patrocínio do Salão Léo Cabelereiros. Então, pessoal, curte aí a nossa página, compartilhe, e se Deus tocar no seu coração, se você quiser nos ajudar, você que gosta de assistir os meus vídeos, aprende algumas coisas com as informações que eu passo para você, por favor, nos ajude. O valor que você quiser depostar será bem-vindo. Então, essas são as informações aqui da minha conta bancária. Se você quiser nos ajudar, será muito agradecido pela sua ajuda, certo? Desde já, que Deus abençoe vocês e obrigado a vocês que curtiram o meu canal. Um abraço, hein?